Viralizou um áudio seu do WhatsApp, fazendo algo parecido, que é convocando as pessoas para criar perfis fakes no Instagram, em rede social, no Twitter, pra te ajudar. Não, 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 essa é a notícia. Cê tá copiando e comando o que disse o Presidente da República. Não ouviu o áudio. Não tem absolutamente nada de fake. O áudio eu peço pros meus grupos, os meus grupos de WhatsApp, eu tenho vários deles, eu posso até abrir aqui pra vocês verem quantos são, são muitos. e nesses grupos no momento em que eu tô lá é grupo que não acaba mais, é grupo, grupo, grupo e o pessoal vai me enfiando ali nos grupos é o corre né e aí tem alguns grupos que são amigos da Joyce médicos com a Joyce promotores com a Joyce, são grupos bem específicos e gente que não tá nas redes sociais o tempo todo e eu peço gente me ajuda aí, vamos criar perfil, vamos entrar porque a robozada eu ainda falo no áudio as milícias estão em cima de mim, eu falo isso as milícias, esse bando de canal esses bandidos, os robôs estão todos em cima de mim então preciso da ajuda de vocês e eu obviamente como o presidente foi muito mau caráter ele induziu a narrativa que é o que ele faz, dizendo usando perfis fakes, nenhum momento a isso teve até um deputado aí do baixíssimo clero da escória absoluta aí da câmara que disse vou levar o caso ao PGR eu fiquei dando risada, eu fico imaginando o procurador-geral da república ele fica olhando aquilo e falando, meu Deus do céu pobrezinho, né, vamos tocar esse Brasil mas é, a tentativa, né, de criar narrativa de, eles fazem isso, eles fazem o que o PT fazia e tentar colar isso em mim, não vai dar certo não vai dar certo porque meu celular tá à disposição aliás, na época das fake news eu já deixei o meu celular à disposição eu tive no STF, eu levei tudo inclusive meu telefone então assim, não tem absolutamente nada o que eles possam fazer contra mim além de ficar montando mentiras montando dossiês a notícia boa que eu tenho pra vocês é que aquela, aquela outra montagem daquele outro vídeo, acho que vocês viram que supostamente eu tô conversando com alguém e alguém responde e diz assim, já vai ser aquelas suas mensagens poxa, pegaram a gente, grampearam o meu celular nós já descobrimos quem é esse bandido esse melhante de Santa Catarina a justiça determinou ontem a quebra do sigilo bancário desse sem vergonha que inclusive disse que recebeu dinheiro 90 mil reais e deu a entender que eu teria pago ele pô, queria eu ter 90 mil reais no bolso assim, né? Fácil e nós conseguimos a quebra do sigilo bancário do sigilo fiscal do sigilo telefônico e eu vou fazer esse sem vergonha de exemplo porque essa gente que tem de fato extrapolado todos os limites da lei elas têm que entender que a lei é pra todo mundo pra todo mundo não é que a lei vale pros outros e não vale pro gado alinhado aí ao presidente eu não falo as pessoas que respeitam o presidente não, tá? todo mundo tem direito de respeitar eu respeito até quem respeita o Lula não tem problema eu discordo mas eu respeito agora bandidagem é bandidagem e bandidagem não tem cor partidária